Música 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 Quem levantar na frente Vai estar fazendo som Então é um plano sonho Então pronto Música Música Vai rodar ainda não, calma Segue que mun Tencento falando Vamos cego Chega isso Chega isso Chega Ai meu Deus Música Vai cabra ou não Montreal Música Vai cabra! Depois vocês estão correndo pra lá. E aí todo mundo volta, empavorado. Aí vocês correm pra cá, frente da câmera desesperada, papoca aqui atrás. Isso aqui tudo é uma grande brincadeira com aquela coisa do sistema Dolby 5.1. Vem aqui, ó. Vem ver. Ok, gente, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.